Música 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 Não há Deus maior Não há Deus maior Um adeus tão grande Um adeus tão grande Como o nosso Deus Vai, Léo, não adeus melhor Um adeus maior Um adeus tão grande Um adeus tão grande Como o nosso Deus E o céu criou a terra O sol e a estrela Tu bem me fez Tudo criou Tudo voltou Para o seu prazer E para o seu amor 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 E eu vou por aí E eu vou E eu vou E eu vou por aí 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 Glória a Deus!